Você não é do mundo Tudo somente nessa casa Se eu for viajar Já pegou sua blusa? Não é sempre igual Eu vou contar que é três Sai do celular e vai se usar E é pra ver Se tiver no chão, vai no lixo Mudo sem dono, sempre de amor Quase a gente fez com alguém que for até o terceiro sonho A briga de um pouco é de licença E não vou te chamar de amor Mas sim pra você e você para mim Por todos os velhos Mãe é esse ano